Ishiya Madera Templo fundado no ano 747 na cidade de Otsu, província de Shiga. Possui desde a antiguidade uma edificação para admirar a luna, o Tsukimi. Outro fato marcante é a passagem da famosa escritora romancista da era Heian, Murasaki Shikibu. Disse que sua visita a este templo foi a inspiração para escrever o notável conto Genji Monogatari. Para mim, este local é um belíssimo ponto para curtir as folhas coloridas de outono, que é o tema deste pequeno vídeo. Muito obrigado por assistir este vídeo e eu, com os pássaros, me vou. Tchau. 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 Tchau.